É mais um tema dedicado ao PIPA E olha pelo seu pai e pelo seu irmão João Sassá Eu vou cantar para o PIPA Eu vou cantar para o PIPA Sassá Eu vou cantar para o PIPA Eu vou cantar para o PIPA Eu vou cantar para o PIPA Eu quero 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 cantar para o PIPA Poupipo, vou cantar, vou cantar de coração Nossa, dá-lhe nada, jitou E assim se toca Jitou Ale, ale Ale, ale, pelo Poupipo Vezes copinhos, yes, 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 oh, my job Tasa E assim se toca Eu vou cantar de pelo Poupipo 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 Eu vou cantar, eu vou cantar do coração Eu canto, eu canto, canto do coração E assim Viva a família Eu vou cantar, eu quero piper Eu vou cantar, eu quero piper Eu canto, eu canto, eu canto, canto do coração Pau piper, puiper, eu vou cantar Caza! Eu canto, eu canto do coração Poupipa, poupipa, olha eu vou cantar Eu canto, eu canto, eu canto por esse amor Eu canto, eu canto, eu canto por esse amor